Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil. Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda. Blake Store, o link da loja, está na descrição. Segue a caldo cachorro. Galera, antes de tudo, eu quero pedir pra vocês que, por favor, caso você seja novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, porque todos os dias eu posto vídeos às 19h, então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias. Às 19h, para não perder nenhum vídeo. Outra coisa, falta muito pouco para batermos na meta de 200 mil inscritos, então, por favor, divulga o canal pros seus amigos, por favor, ajuda muito. E o último aviso aqui de início é que eu estou sorteando essa linda M411 Pesadelo. É a última M411 que lançou, olha que linda, cara. Só que é o seguinte, galera, só vai acontecer o sorteio dessa linda M411 caso o vídeo bata 10 mil likes em menos de 24 horas. Pra participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo, hashtag MC Davi. E daqui a 24 horas, caso o vídeo já esteja com 10 mil likes, eu irei fixar um comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar essa linda M411 pra casa, beleza? Sem mais enrolação, bora agora ver o inventário do MC Davi. É o inventário, mano, pesado, pesado. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E, galera, estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal. Mais um vídeo onde eu falo com vocês, onde eu conto pra vocês curiosidades sobre o mundo das skins. E seguinte, vocês estão ligados que eu já mostrei aqui pra vocês o inventário do Neymar, o inventário do Valdívia Pocopica. Já mostrei a Steam de praticamente todos os jogadores da seleção brasileira que jogaram a Copa do Mundo de 2018. E eu estarei mostrando pra vocês a Steam e o inventário de um dos funkeiros. Estou falando nada mais, nada menos que o MC Davi. O cara é um monstro. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando as minhas com... Você não, não tá me ajudando. Pros beco é tchau, pra inveja é tchau e já foi, já foi. É, galera, o MC Davi, ele é fã de CSGO. A prova disso tá aqui na Steam dele, ó. Ele tem 2.231 horas registradas de jogo. Ou seja, mano, o cara tá em casa e ele tá jogando CS. E por ele ser um grande fã do jogo e ele ter bastante dinheiro, porque funkeiro ganha dinheiro pra caramba, né, mano? Ele tem muita skin da hora do inventário dele. O inventário dele está avaliado em mais de 20 mil reais. Então hoje eu estarei analisando aqui o inventário dele, vou ver o que ele tem de bom, o que ele tem de bacana. Enfim, vou dar uma analisada ali no inventário do maluco. A Steam dele é essa daqui, pessoal. Davi Forminato, não sei se é assim que se pronuncia. Mas eu achei muito engraçado a fotinho dele, tipo... What the fuck? Vamos ver aqui os nomes que o Davi já usou na Steam. Bem, ele já usou Dead Cool... Meu Deus. Nate Diaz, Dead Cool, 20 Matar, Delano Morreu Mais Uma, Chora Delano, Vitória... Mano, o cara é super aleatório, velho, super aleatório. E aqui na lista de amigos dele tem um pessoal famoso, como por exemplo... Tem aqui o Kodizera, tem aqui o Enryun. O Enryun, inclusive, pessoal, deu uma skin pro Davi... Uma skin da hora. Cara, rara. Já, já vocês vão ver. Tem aqui o Bolt, o Lucas 1, tem a Shai, que é namorada do Fer. Ele tem, basicamente, todo o pessoal aí que joga CSGO profissionalmente no Brasil e fora do Brasil, né? O cara tem moral, o cara tem moral. Então vamos lá, pessoal. O inventário dele tem apenas três páginas. Porém, são três páginas interessantes. Bem interessantes. Bem, a primeira página aqui, nós vemos uma Carambit Autotronica Factory New, que é uma skin cara, velho. Essa skin aqui, ela gira em torno de 700 dólares. Eu chuto ali 700 dólares. A dele é Factory New, só que eu vou dar uma dica. Uma dica importante pra você aí que, mano, quer montar um inventário da hora. Você gosta de skins de faca autotronica? Olha, não pega Factory New, porque a Field Tested é praticamente igual a Factory New. Porque ela é aquele tipo de skin que não tem desgaste. Ela apenas muda o brilho. Então, uma Field Tested, tipo uma Factory New, é praticamente a mesma coisa. Ah, e compra lá na Black Store, né? E usa um pouco com cachorro, porque na Black Store você paga muito mais barato. É a loja de skins mais barata do Brasil. Ele tem aqui uma Glock Fade. E essa Glock Fade que foi doada pelo Henry 1. Vocês podem ver aqui que tem três adesivos, né? Dois adesivos do Henry 1, inclusive um douradinho. E é uma Glock Fade. Custa ali uns 300 dólares. É uma skin rara. O que mais ele tem aqui? É, ele tem aqui essa bereta, essa 12. Itens, assim, não tão relevantes. Mais uma 12, né? Bastante. 12, o cara gosta de 12. Tem essa Desert. Essa Desert é da hora. Stat Track. Só duas kills. O cara não é muito bom de disputar, não. P90, Galil. Ué, essa primeira página aqui, o interessante mesmo, é a Karambit e a Glock Fade. Na segunda página... Segunda página já é mais interessante. Já começa ali com uma Dragon Lore, mano. Uma Dragon Lore Minimal Air com a Nemer Tag Prazer Davi Forminato. Daora. Tem aqui essa P90. Ele tem bastante skin azul, cara. Isso que eu tô reparando. Ele tem bastante skin azul. Será que o Davi ia assistir a série Elementar Azul? Não sei. Porque ele tem essa luva aqui azul da orinha, né? Amfibia. E ele também tem uma faca do caçador, né? Uma Huntsman Knife Doppler Stat Track. Essa daqui é uma Phase 4. Pô, Davi, isso tem dinheiro pra caramba. Pega uma Safira, mano. Que Phase 4 o quê, velho? Tem aqui a K47 Imperatriz. Aquela luvinha... Nossa, essa luvinha é da hora, mano. Essa luvinha é da hora e é cara. Essa luvinha aqui custa uns 900 dólares. E a Dragon Lore Minimal Air tá uns 1500 dólares. Eu chuto isso daí, cara. Ou até mais, dependendo do float. E na última página... Nada demais pelo que eu tô vendo aqui. É, nada demais mesmo. Tem aqui essa K47 Aquecimento de Aço. Que daqui a pouco eu vou inspecionar lá no game pra ver se ela dá uma Blood Jam. E tem essa M44 Desolate Space bem desgastada. Está de Turek com 755 kills. Mas é que ele joga bastante até. Então, por mais, é esse daqui o inventário do MC Davi. Pode não parecer, mas sim, pessoal. Na soma de tudo isso aqui, mano, dá uns 20 mil reais. É bem caro. O item mais caro é a Dragon Lore, com certeza. Não é essa faca. Mas o que eu reparei aqui e eu achei interessante, é que me parece que ele faz, tipo, um inventário vermelho e um inventário azul. Foi uma coisa que eu comecei aqui no Brasil, né? Eu fiz a série do inventário azul, fez muito sucesso. Depois eu fiz lá a série do inventário vermelho, que também fez bastante sucesso. E ele tem aqui, ó. Ele tem essa faquinha vermelha, essas skins aqui, ó. Tudo vermelha. E são bem as skins que eu peguei na minha série. Isso que eu acho da hora, velho. Tem aqui a K, que era cada minha série. A Luva. Mano, o cara fez o inventário vermelho. Eu tenho certeza que ele vai assistir a minha série. Não é possível. Ele tem também aqui, ó. Um inventário azul, mano. Tem um inventário azul praticamente completinho também. Então, da hora, velho. E, obviamente, eu não sei se ele se inspirou em mim ou não. Não sei nem se ele sabe quem sou ou se ele viu os meus vídeos. Porém, não deixa de ser legal. Ficou bacana. Ele deve colocar um lado pra CT e o outro lado pra TR, mano. Então, vamos lá, pessoal. Espeçando aqui as skins dentro do game. Olha essa carambitinha autotrônica. Mano, da horinha, velho. Esse Effect 3 New, o vermelho e o branco, eles estão bem brilhantes, podemos dizer. Então, é uma carambitinha aqui que destaca bastante no inventário do cara, velho. Da hora. Tem aqui a Glock Fade, que foi presente do R1, com adesivo dourado. Deixa eu dar uma olhada no Float. Float tá bom, mano. 0.01. Então, o Float tá muito bom. Não sei como tá o Fade dela, mas é Glock Fade, mano. Tá valendo. Aqui, a Dragon Lore dele é uma Dragon Lore Minimum Air. Mas, ó, nem vi o Float ainda. Mas, pelo que eu tô vendo aqui nos cantinhos, não parece estar com o Float muito bom. Deixa eu ver. É, não. Essa Dragon Lore tá com o Float de Field Tested. Então, mano, seria mais em conta pegar uma Field Tested com um Float mais aproximado de Minimum Air. É meio estranho falar isso, mas pra quem entende de Float e de Skins, entendeu? Float não tá legal, mas é Dragon Lore, né, pai? Dragon Lore, mano. Até Beto Esquerra é da hora. Aqui, a K-47 Imperatriz, que muitos dizem que é a AK mais bonita do jogo. E, mano, não sei. Eu fico muito entre a Imperatriz e a Nemrider. Porém, a AK-47 Fire Serpent do Pai. É a AK-47 Fire Serpent do Pai. Essa é minha. Não é do Dove, não. Essa daqui é minha. Aqui, a faca dele, a Ranch Man Doppler. É realmente uma Phase 4. Tem bastante azul. É da hora, cara. Só que é Start Track. Vou dar uma dica bacana aqui pra vocês. Não comprem faca Start Track. Não comprem. Vocês vão perder dinheiro. Tem aqui a AK-47 Casey Harden, antes dele. Não é uma Blue Jam. Pra quem não sabe o que é uma Blue Jam, é quando essa skin aqui tem todas essas manchas azuis concentradas nessa parte de cima. Essa daqui deve valer, tipo, mano, sei lá, uns 20 dólares. Enquanto uma Blue Jam, se for a Blue Jam, tipo, a mais rara de todas, que é com todo azul nessa parte de cima, custa mais de 10 mil dólares. Eu não tô brincando. E tem aquela luvinha, mano. A luvinha que eu tinha quando eu fazia a série do inventário vermelho, que é uma luva muito da hora. A dele é Minimal Wear, então custa aí uns 900, 800 dólares. É bem carinho. É, mano. Mano, esse inventário aí do Davi é caro. É caro, não é mais caro que o meu. Mas também, a hora que ele quiser ter um inventário mais caro que o meu, que o do Luguinha, ele, mano, não terá dificuldade nenhuma. Mas o cara trabalha pra isso. O cara trabalha bastante. Ele merece. E é isso aí, mano. Vale lembrar que aqui no canal eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Outra coisa, deixa o like no vídeo, comenta aí a hashtag MC Davi e divulga esse vídeo pra pelo menos um amigo, pra que a gente consiga bater a meta de 10 mil likes em menos de 24 horas e pra eu fazer o sorteio daquela linda M4A1S. Que, na minha opinião, é a M4A1S mais bonita do jogo. Sem brincadeira. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Cacho 1, 3, 3, 7. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye-bye